Em Goiânia, algumas ruas e avenidas contam com corredores exclusivos para ônibus, como é o caso da Avenida 85, T7, a T63 e a Rua 10 no setor universitário. O principal objetivo da faixa exclusiva para o ônibus é para o deslocamento do transporte coletivo, dando a ele maior agilidade, diminuindo assim o tempo de viagem que o ônibus pode oferecer para os passageiros. Muitos motoristas não respeitam as faixas exclusivas e não é difícil flagrar gente cometendo infração. Em poucos minutos, na Avenida T63, a nossa equipe presenciou vários motoristas e motociclistas na faixa exclusiva para o transporte público. Rodar na faixa exclusiva para ônibus é a segunda infração mais cometida pelos motoristas em Goiânia. Só perde para o excesso de velocidade. Considerada grave, a multa é de R$ 191,54. O condutor ainda pode ter o veículo apreendido e perde sete pontos na carteira de habilitação. Em 2021, ainda durante o período de pandemia, mais de 54 mil motoristas foram flagrados e multados aqui na capital, usando a faixa exclusiva para o transporte público. No ano seguinte, 2022, o número quase que dobrou. Foram quase 95 mil motoristas. Esse ano, de 2023, somente até o mês de junho, esse número já chama atenção. Mais de 56 mil motoristas já foram autuados, o que indica que até o final do ano, esse número passe de 100 mil. Um dos maiores problemas do motorista goiano é a falta de paciência. Muitas vezes, esperar um pouco parece algo distante. E o motorista prefere arriscar. Nós temos um trânsito que recebe cada dia mais veículos. E isso torna-se, em alguns momentos do dia, o trânsito mais lento. E a faixa exclusiva para o ônibus acaba sendo, para alguns condutores, a saída para deixar aquela via e cumprir com seus compromissos. Aí, infelizmente, nos corredores, onde há faixa monitorada, ele é autuado.